Amanhã é o dia D de vacinação contra o sarampo para jovens de 20 a 29 anos. Mais de 40 mil unidades de saúde vão funcionar neste sábado em todo o país. Vamos até São Paulo? A repórter Raquel Sets traz pra gente os detalhes. Bom dia, Raquel. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Como você mesma disse, o foco dessa campanha são as pessoas que têm entre 20 e 29 anos. Essa faixa etária deve tomar duas doses da vacina. Então, mesmo quem tomou uma dose quando criança deve procurar um posto de vacinação amanhã. Nessa faixa etária, o sarampo não costuma ser uma doença com complicações graves. Mas o problema é a transmissão. O sarampo é tão contagioso que se uma pessoa infectada respira perto de outra pessoa, já pode acontecer a transmissão. E é por isso que a gente está vivendo esse surto de sarampo, principalmente aqui no estado de São Paulo. Já foram quase 13 mil casos da doença só em 2019, principalmente na região metropolitana. O sarampo pode ser bem perigoso quando afeta crianças, principalmente crianças com menos de um ano. Ele pode levar até a morte. Então, é bem importante se vacinar amanhã. Ela só não é recomendada para as pessoas que já têm as duas doses da vacina ou então para mulheres grávidas. Porque a vacina é feita com o vírus vivo. Então, aí realmente tem uma recomendação de segurança. Tirando isso, quem tem entre 20 e 29 anos deve procurar um posto amanhã. Eles vão ficar abertos das 8 da manhã até as 5 da tarde. Basta levar a carteirinha de vacinação. Renata? Tá certo, Raquel. Obrigada pelas suas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho